Resumo da novela Chamas da Vida, capítulo 52, terça-feira, dia 10 de maio. Carolina, André, Carla, Vilma e Miguel olham para abraços entre Vilma e Miguel. Ela tenta disfarçar, Carolina pergunta se eles se conhecem. Vilma diz que conhecem porque Hugo ficou na cabana de Miguel quando fugiu. O médico diz para Vilma que Tomás já fez a lavagem intestinal e que agora está bem. Tomás pergunta para Vilma se ela não gostou da surpresa. Ela diz que ele brincou com a própria vida. Ele diz que foi um risco calculado. Vilma bate em Tomás. Tomás finge estar muito mal para Carolina. Walter diz que não vai pagar R$ 4.500 pelos anões. Arlete diz que ele tem que pagar. Diego diz para Jairo devolver os anões. Sueli fica sozinha no quarto. Vilma chega e diz que veio fazer uma visita. Vilma diz que ela faltou ao trabalho. Sueli pede desculpas. Vilma diz que Sueli está demitida. Pedro diz para Vivi não pedir coisas para Carolina. Vilma pergunta para Beatriz o que ela está fazendo com Antônio na casa de Arlete. Marreta diz para Antônio que gostou de Manu. Antônio pergunta se ele deu em cima de Manu quando eles estavam juntos. Beatriz diz para Vilma que Antônio é seu namorado. Vilma diz para Beatriz pegar suas coisas e ir embora da casa dela. Bom gente, esse foi o resumo breve do que vai acontecer na novela Chamas da Vida. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like para fortalecer. Tchau.